Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto, meu subconsciente vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco É só você e mais nada, aceito esse amor unilateral Você e mais nada, sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz Preciso de uma razão e o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz Preciso de uma razão e o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz Preciso de uma razão e o motivo é você Sempre foi você, o fantasma do meu coração Um jardim de flores, será que você vem? Com tantos amores eu sonhei É pra você que eu canto, cores começam a aparecer Você faz a vida mais linda de viver É você, é você É você, quem faz bater o meu coração Pra você